Vamos começar falando, Rafael, sobre os rumores que levaram à turnê, porque quando a gente falava, né, quando era tudo mato, quando a gente falava que Iron Maiden, Bruce Dixon tá dando umas dicas aí, tá aparecendo a fonte no site, o pessoal acusava a gente de tá fazendo clickbait, de tá produzindo fake news e aquela coisa toda e tal, e eis que hoje o Iron Maiden colocou aqui, ó, esta belezinha, divulgou esta belezinha, The Future Past Tour 2023, uma junção aí do Senjutsu com o Somewhere in Time, né. É muito parecida, Rafael, essa história com a que levou ao Senjutsu, né, que começou lá no cartão de Natal em 2019, com a sigla lá que ninguém entendeu, e foi, a coisa foi crescendo, os rumores, aí apareceu aquela torre lá, né, nos muros, nas cidades, em todo canto, e a coisa foi crescendo, crescendo, tomando uma dimensão, e eis que saiu, né, foi anunciado o Senjutsu, o Baus-Tazafis, aquela coisa toda. E dessa vez não foi diferente, né, Bruce Dixon começou aí, chamou atenção, a gente fez vídeo aqui, começou nos shows aí, discretamente, no final, no final desses raios, na última música, ah, nós nos veremos em algum lugar no tempo, né, em algum Somewhere on Tour, Somewhere in Time, Somewhere on Tour, às vezes ele falava um, às vezes ele falava o outro, né, e aí começou a aparecer no site, né, a fonte do Somewhere in Time, que é aquela fonte do relógio digital, né, e apareceu o outro Daniel lá no Twitter também, dando umas dicas e tal, né, Rafael. O Iron Maiden tá se especializando nesse marketing, né, dessa coisa, desse burburinho aí com os fãs, né. É, é uma coisa que certamente não deve ter vindo da banda, né, porque a banda joga na mão de Rod Smallwood, né, eles têm aí a Maiden Enterprises, Iron Maiden Enterprises, e a galera do marketing já pensa nessas coisas, né, tipo, pô, a gente vai, já, 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 é, tem um jogo, né, o Legacy of the Beast, ele não envolve uma equipe criativa, né, e, e, pô, as coisas no Iron Maiden em termos de marketing e comunicação, né, tem, tem sido assim, não, pô, vamos, vamos trabalhar a coisa mercadologicamente, né, vamos, vamos instigar os fãs, vamos soltar, né, essas coisas assim, estrategicamente, né, não, não fazer um anúncio, pá, né, porque isso, isso é, é um negócio, né, você, você lançar alguma coisa, é, com o envolvimento do público e dos fãs, dá um retorno muito melhor, né, do que, é, cria, cria expectativa, né, tudo quando você cria expectativa, envolve mais o público e o público sendo envolvido, ele já vai consumir, é, mais facilmente, né, então, é uma estratégia boa, os fãs gostam, né, o importante é isso, os fãs gostam, né, agora qualquer coisa vira, vira motivo, né, pra, pra desconfiar, eita, será, né, e manter a relevância, velho, porque rede social é isso, né, hoje em dia você tem que se manter, é, relevante, que as pessoas falem sobre você, quando uma banda, nesse caso, o Iron Maiden, tá fazendo uma turnê e não tem nada de novidade, uma hora o assunto acaba, né, é a Legacy of the Beast, com aquelas, com aquele bloco lá do Senjutsu, e acabou, se comentou no começo, e acabou, você não tem mais o que comentar, é tudo igual, o mesmo set list, mesma coisa, e quando surgem esses, esses boatos, né, essas, essas pistas, já cria uma outra, um outro motivo para os fãs debaterem, conversarem e manterem o nome da banda, né, relevante, aí pode ser que chegue uma galera aí, né, como sempre chega, né, a galera mais conservadora, antigamente não tinha isso, banda não precisava de rede social, né, hoje em dia tem que ser criador de conteúdo, é, mas é, é a realidade, pô, e você vê que os membros do Iron Maiden, eles não são, é, criadores de conteúdo, eles não tem, não, não ficam produzindo para Twitter, para Instagram, nada, né, para TikTok, não, eles, eles deixam isso a cargo dos, da galera que, profissional nisso, né, os profissionais social media, profissionais de marketing, eles que bolam essas estratégias aí, e eles ficam na deles, né, ou seja, existem maneiras, né, não é, não é aquilo de, ah, pô, agora todo músico tem que ser criador de conteúdo, não, pô, não, assim, se você, se você pode pagar uma equipe, fazer outras pessoas produzirem por você, funciona, pô, funciona, olha aí o Iron Maiden funcionando. E aí E aí E aí